Porquê que as sombras andam atrás de mim? Fumo, só confio em ti meu irmão Deixa-me andar sozinho quando falto, tenho sempre razão Será que a vida é só isto? Repetição e vícios, sacrifício E mesmo assim, aguento chegar ao fim Quero que volto para o início Porquê que as sombras andam atrás de mim? Ontem não me lembro e hoje abri Dá-me o papel que eu escrevo para ti Amanhã não sei o que fiz por aqui Porquê que as sombras andam atrás de mim? Ontem não me lembro e hoje abri Dá-me o papel que eu escrevo para ti Amanhã não sei o que fiz por aqui